Gente, eu sei que eu tô todo iluminado, estoteante. Eu tô parecendo a Graça Massafera, né, Ju? Tá, tá. Mas por dentro, estou toda cagada. Eu tô igual a Terezinha. Ah, você tá igual a mim. A vontade que eu vim é de quebrar a sua cara. Eu tenho medo dessa garota, me ajuda, Ju. Falou de mim? Calma, eu tô brincando, gente. Tô brincando com você, Tereza. Fica calma. Hoje eu tô possuída pelo ritmo ragatanga, tá? Tô virada no girai. Briguei feio com o meu sugar chef. Já falei. É, que boca, né? Mas o que eu abrigo? Por quê, gente? Porque ele passou o mês todo me iludindo que a gente ia fazer um voo com ninguém menos que Madonna. Meu Deus! Eu amo essa mulher! Entra aquela música assim, ó. Like a murder! Um! Um! Pegando if I need you, foi! Ai! Like a murder! Caraca! Para, Tereza, para! A galera já tá topando ali. Não, parou, parou! Parou, Tereza! Parece uma maritaca no cio! Gente! Larga dessa invejaça que eu tenho voz de gente riu. Não, deixa eu contar. Deixa eu contar logo a história pra vocês. Então fala rápido que você tá enrolando. Você tá piando que bolo de roxo! Ele passou o mês todo falando que a gente ia receber a Madonna no voo. Ele disse, só que... Olha o plot twist. A mãe dele se chama Maria do Nascimento e o apelido é Madonna. Você tem noção disso? Que era a mãe dele no voo. Ai, 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 ai! Mas você brigou com ele por isso? Aqui, Jo. Olha a marca da apunhalada que ele me deu aqui nas costas. Ai, o que é vasto! Ô, Ferdinando, não vai me dizer que você foi despedido. Não, dona Jo. Eu não fui demitido, mas estou pensando em pedir demissão. Sabe por quê? Eu quero voltar pro Brasil e ir lá pra viver da minha arte. Porque é viver nas nossas costas. Babaca! Aqui, ó. Vamos parar, tá? Vocês estão lembrando que hoje vem assistente social do consulado do Brasil aqui nas Arábias. Pra quê? Pra dar as nossas passagens de volta pro Brasil. Bem lembrado, Jo. Eu vou lá dentro, vou retocar minha make, fazer um babyliss pra ficar a cara da Larissa Manoela, tá? Eu vou e já volto, ó. Beijos de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Tenho um coração com coradinho. E não posso me curar. Se está morrendo... Ó, eu espero que ele não faça... É, que ele não fale besteira, né? Na hora da entrevista. Comade, eu não posso falar nada, mas comigo tu pode ficar tranquila. Porque eu sou educada, eu sou fina, eu tenho etiqueta. Essa mulher, ela vai me amar. Tomara, né, Terezinha? Tomara. Agora vem cá, cadê o pessoal dessa casa, gente? Jéssica foi com Omar pra Ishararuama tomar um banhinho de mar, né? E Bebeto e Sanderson? E, comadre, depois que Bebeto virou empresário, tá um mostarrogante a beça. Sério? Comadre, não dá o amor. Não dá o amor. E aí, meninas. Tudo bem? Minhas gatonas... Fala a verdade, eu tô ou não tô um gato irresistível vestido de empresário shake? Pra vender porcaria, tem que se fantasiar igual a buzega? Ô, TT, não desfaz do meu trabalho, não, por favor, tá bom? Nós não vendemos bujinganga. Eu e meu sócio, o Sanderson, a gente vende CD, DVD, a gente vende narguilê, vende sachê e muitos produtos com altíssima qualidade. Poxi, gaga! Só se for uma qualidade duvidosa, né? Porque eu comprei o CD de um cantor, como é o nome dele? Kaled, sei lá, quando eu fui botar pro vídeo, sabe quem tava cantando? Um tal de Paulinho e Gogó. Comade, tudo que envolve esse camarada e Sanderson, você pode ter certeza que vai dar merda. Tá com inveja, você também tá com inveja. Inveja porque a minha barraquinha tá fazendo sucesso, tá dando certo, tá lá em cima, tá bom?